O que é o presidente do Teatro de Vila Viçosa? O que é o presidente do Teatro de Vila Viçosa? Bom dia em primeiro lugar. Agradeço também o vosso convite e irei falar dentro dos meus conhecimentos sobre o Grupo Teatro de Amadores de Vila Viçosa. O Grupo Teatro de Amadores de Vila Viçosa foi constituído pela falecida Rita Peixinhos, foi criado em 1 de outubro de 1991 e foi registado depois em novembro de 1998. Foi criado com a intenção de cativarem jovens para poderem ocuparem tempos livres e baseando-se na cultura, na representação, do teatro, em participação de danças, danças de salão. O Grupo Teatro tem feito, ao longo deste historial, tem tido muitas atividades, muitas participações, tal qual como a animação da rua também. Tem-se projetado também algumas participações de feiras medievais. Tem sido isto, o Grupo Teatro. O Grupo Teatro funciona onde em Vila Viçosa? O Grupo Teatro está sediado na rua Martim Afonso de Souza, número 2. Que já é mais o alto da praça, não é? Sim. Logo ao lado da igreja de São Barro do Melo. E as instalações que têm, são suficientes para o grupo? O que é que se faz naquelas instalações? Não tendo-nos outras, temos que limitar com as que temos, mas são muito reduzidas. Por exemplo, um dos grandes problemas com que nos debatemos, hoje em dia ainda mais, é um espaço próprio para podermos fazer os nossos ensaios, para fazer os nossos trabalhos de preparação das peças de teatro. Porque não há em Vila Viçosa? Não há em Vila Viçosa, porque neste momento onde nós fazíamos era o cine-teatro e há cerca de dois anos que está para obras e ainda nem ouvi dizer que começaram as obras. No entanto, andamos a desenrascar pelas associações e a que tem sido mais ocupada pela nossa parte tem sido a Sociedade da Música, que há um protocolo entre a Câmara e a Sociedade e o Grupo Teatro. Relativamente à Associação, quais são, para além do teatro, as atividades que desenvolve? Para além do teatro, temos as danças, como já referi, todos os anos temos uma participação organizada pelo Grupo Teatro, que é o Festival de Danças, que já vai para o 16º, ao longo de todos estes anos temos feito com variedíssimos grupos e bons espetáculos no campo da dança. E relativamente a outro tipo de atividades, eu sei que em tempos a Associação teve uma exposição permanente, que as pessoas poderiam ver de fatos, não sei se ainda se mantém, se não... Isso, essa exposição ainda se mantém. A sede está tal qual como a Rita nos deixou e nós temos melhorado em algumas coisas e continuamos a fazer melhoramentos na sede, embora o espaço seja limitado e por isso temos estado à espera de umas obrasitas, mas como a situação das verbas tem estado tudo cortado, não tem sido possível fazer esses melhoramentos. Era isso que eu ia perguntar. Do que vive o Grupo Teatro? Quais são os apoios que tem? Tem algum apoio da cultura, algum apoio do município ou de outras instituições? Em tempos o Grupo Teatro teve alguns apoios da parte da cultura, da Câmara, em relação aos nossos protocolos. Existiam verbas que eram disponíveis pela Câmara também. Neste momento o subsídio está tudo cortado e nós vamos vivendo na base dos contratos, contratos não é bem o termo, dos convites feitos por outras autarquias, combinamos algumas verbas, no entanto uma base principal é os jantares e as verbas são sempre dentro da disponibilidade de cada autarquia. Não tem qualquer outro tipo de apoio. E para montar um espetáculo é preciso muito dinheiro? Como é que vocês fazem? É preciso muitas despesas. Por vezes recorremos a alguns pedidos de patrocínios, que isso hoje em dia também está muito complicado, porque todos vivemos da mesma crise e é complicado às vezes despender de alguma verba. Mas com o sacrifício vamos suportando todas essas adversidades. O grupo desta história, da sua história, desde 91, tem muitas atividades, certamente, muitas peças, muitos momentos. Quais são os momentos que destacava dessa associação, quer de peças, quer de outras atividades que tenha realizado? Os momentos altos. Há momentos variadíssimos, em termos de associação ou em termos de participação própria? Em termos de associação? Em termos de associação. Há variadíssimos, por exemplo, cada espetáculo... Qual foi a peça com mais sucesso? Todas aquelas que nós temos feito são peças de sucesso, porque, baseando-nos mais à base de peças cómicas. E não fizemos algumas dramas, mas o público adera em massa. Quando era feito no cine-teatro, enchia por completo, por vezes nem os lugares sentados chegavam, as pessoas ficavam nos cordeiros. Mas variedíssimas peças, como, por exemplo, o Tio Rico, Daqui Fala ao Morto, muitas peças. E nessa Daqui Fala ao Morto, há uma parte que foi logo no início de eu entrar para o grupo-teatro. Nós fazíamos os ensaios com os adereços, e onde entrava uma mala que eu fazia como vindo de uma viagem e tinha que levar a mala. A partir de entrar em cena, quem levava a mala era a Criada. E como se fazia sempre com os adereços livres de tudo, eu, por um bocadinho meio liço e porque às vezes inventava a própria Dora, carreguei a mala de maneira que a Criada não podia com a mala. São coisas que ficam... E depois em cena, aquilo que lhe saiu a ela foi... Ah, bandido, já me amolaste. Agora isso não fazia parte da peça, mas são coisas que ficam na recordação. E ela não podia com ela... Não podia, ou com o adereço. E levou como pôde. Como pôde. Arrastou-a. Momentos mais complicados para o grupo-teatro? Ao longo da sua história, certamente houve? Os momentos mais complicados é a gente às vezes querer gerir as coisas e ainda ter fundo de maneiro para poder avançar. Estou a ver que neste momento é um momento difícil, é um momento muito complicado. É um momento que está ali ao limite e ainda podemos entrar em muitas loucuras. Por exemplo, andamos com uma carrinha que já está muito velhota, está quase a cair aos pecados, mas o coração, como se costuma dizer, está bom e leva-nos a todo o lado do país. E vão mantê-la, certamente, nessa perspectiva? Estávamos a precisar de um carro com menos anos, com mais condições, que nos pudesse dar mais confiança, mas temos que limitar com o que temos. Certamente têm um plano de atividades e têm intenções para o presente ano, apesar dos poucos apoios ou da inexistência de apoios, pelo que vejo, e da inexistência em Vila Viçosa de um espaço onde possam mostrar ao público as vossas atividades, pelo menos um espaço onde caibam todos aqueles que gostariam de ver. Certamente têm um plano e têm atividades para o presente ano. Pode destacar algumas dessas atividades? É o que temos na presença agora e estamos a elaborar e debatemos com essa dificuldade, o que faz parte do plano de atividades para este ano é o mês do teatro. Nós costumamos fazer já há quatro anos para cá, e onde isso envolve vários grupos, os que são convidados, e o espaço que não temos para poderem ser apresentados condignamente aos grupos que vêm à Vila Viçosa. Estamos neste momento a tentar deliberar a data para que isso seja feito e o local onde vai ser feito será na música, que é uma associação que tem um pequeno palco e será o único ponto onde a gente possa fazer o mês do teatro. E relativamente à participação dos jovens, como é que um jovem de Vila Viçosa e um jovem da nossa escola, certamente há muitos jovens da nossa escola que gostam de teatro, temos alguns jovens do curso de artes, temos aqui o curso de artes no 11º ano e 12º ano, como é que um jovem que esteja interessado em teatro, ou esteja interessado nesse tipo de arte, pode participar ou pode inscrever-se ou pode integrar à associação? Nesse campo, basta falar com qualquer elemento que faça parte do grupo de teatro, porque neste momento a associação encontra-se fechada, porque para ter ali uma pessoa a tempo inteiro é preciso despender de verbas também. Há programas através do Fundo de Desemprego, mas de qualquer maneira... também têm custos, porque a associação tem que suportar o restante. E neste momento, onde passado tivemos, tivemos durante nove meses, um elemento que fazia parte do grupo de teatro também e que foi candidatado nesse campo através do Fundo de Desemprego. Pronto, para se inscreverem, basta falar comigo ou com o Luís Vinagre ou com o João Escarpeado, com qualquer elemento que faça parte do grupo de teatro, fazer a sua inscrição, se é que tem gosto pelo teatro, e nós marcarmos ensaios e pô-los à prova para ver as capacidades. Já pensaram fazer um ateliê de teatro ou fazer uma representação na própria escola aqui? Embora a escola não tenha nenhum palco, mas tem um anfiteatro e tem salas onde pode haver esse tipo de representações. Também seria uma hipótese, mas não nos passou ainda pela ideia. Então fica o desafio lançado no próximo ano letivo, começa em setembro, agora não, porque é a altura de exames, mas no próximo ano letivo começa em setembro, durante o ano, escolher-se uma tarde ou escolher-se um final de dia para que seja aqui representada uma peça na sala polivalente, até para cativar alunos para o teatro, não é? Isso seria uma ótima ideia, uma vez que nós temos sempre a dificuldade por causa da situação do cine e teatro. E nós, como qualquer artista, quando está a representar, gosta de ter público, gosta de ver a participação do público, a rir e a bater palmas. Isso enche-nos a alma e se isto tem capacidade para muita gente, seria uma boa opção para podermos, até a nível de público, poder fazer aqui um espetáculo, porque não foge muito do centro da localidade. Exatamente. E os pontos que tínhamos, que nos foi cedido pela Câmara, puseram-nos à disposição um espaço que era a Praça de Toros, para podermos fazer eventos, para poder realizar algumas verbas, mas é aquela situação que é muito destacada para certo público que gosta de teatro, principalmente as pessoas de meia idade. E é descoberto? E é descoberto. Durante o... Seria uma hipótese, mas só para a altura do verão. Não é nada. Manuel, deixo então as câmaras da Publia TV para que possa fazer um apelo aos calipulenses, à comunidade escolar em geral e a todas as pessoas que podem ver o meu canal, no mundo inteiro se pode ver o meu canal, não é? Basta ter uma mailbox e consegue-se ver esta entrevista e consegue-se entrar. Deixo-lhe então as câmaras para que possa fazer um apelo às pessoas relativamente ao seu octavo. O apelo que faço a toda a população, a todas as pessoas que gostam de teatro, que sempre que haja, participem, porque o teatro é a cultura. Aos jovens, posso deixarem as portas do octavo abertas, àqueles que tenham gosto também pelo teatro, que se queiram inscrever, que queiram participar, queiram fazer teatro. E são opções que, hoje em dia, para os jovens, uma ocupação destas, na parte da cultura, pode-os prender por um gosto que eles tenham e não têm aquela possibilidade de andar por maus caminhos. Ou seja, é uma ocupação saudável para os jovens, onde podem de forma saudável desenvolver capacidades e divertir-se também, não é? E atividades. Manuel, muito obrigado pela sua presença. Agradeço também aos telespectadores a disponibilidade que tiveram para ver este programa e para nos ouvir. Esperemos, então, que o grupo de teatro possa ter mais apoios, possa ter um espaço condigno para desenvolver a sua atividade e possa, no futuro, crescer e envolver mais pessoas. Muito obrigado pela sua participação. Aos telespectadores, um resto de bom dia. Muito obrigado. 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 Obrigado.